I鬥ubePub cada vídeo tem o seu cocô Chico? Quee? Não está puta comigo hmm? Ommmmm eu não Douglas Marron unleash time LILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL Ele faz muita babuça, ele tem um cu gostoso, ele gosta se parar. TIRIRI TCHARAGRAAAA Seu Madruga, 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 Seu Madruga! Cé desgraça! Eu quero dormir, porra! Caralho! Caralho! Vai tomar no cu, porra! Caralho! Quer fazer o favor de Tramina? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau Sobe daqui mano! Cuti 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 cutiii que foi meu querido? Cachorrinho, filho da puta! O que está fazendo com esse animal? Não sei! O que faz com esse animal? Não sei! Mas ainda não é respondeu! O que está fazendo com o meu? Em primeiro lugar, o seu Madruga não é nenhum! A senhora também não é bruxa? Claro que não! Mas também conta a maneira de se coger! Que brota! E em segundo lugar, eu para matá-lo! Sua mãe! Não interessa pra você palhaço! Tô com certeza! Olha certo, 50 países não tem obrigação de! O, Kiko, a sua mãe está lá? A hora que está, usado a me shares como a senhora prepara? Fá tomá no pico! Pra que a gente talha? Se foda! Sim, vamos lá. Cintalha, cintalha!